Música Amores, você tem sobrinhas assim ó, de mescladinho, barroco Olha, você não sabe o que fazer com essa sobrinha? Olha que ideia maravilhosa que eu venho compartilhar com vocês, tá? Eu vou fazer aqui ó, as lindezas com essas sobrinhas, aqui eu tenho bastante sobrinha Olha, esse aqui tem até uma sobrinha né, um pouquinho grande, tem essa daqui Mas assim ó, essas sobrinhas assim ó, se você tem de barroco ou até mesmo de barbante normal Você pode tá fazendo essa lindeza que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Deixa eu fazer aqui e já volto Voltei aqui gente, olha aqui ó, peguei as sobrinhas Olha, fiz Olha Olha essas duas aqui, eu acho que já tinha começado Antes de mostrar pra vocês Olha Peguei essas sobrinhas de verde, bem pouquinho gente, dá pra gente fazer essa parte verde ó O rosinha deu pra fazer duas Completinha ó E aqui eu fiz Vermelho eu fiz ó Essa aqui eu fiz só uma pra aproveitar aqui A sobrinha de vermelho Aqui eu fiz ó Uma laranjinha E essa daqui gente, não deu E eu fiz com Peguei uma sobrinha que eu tinha de laranja E fiz a outra Ficou interessante Ficou uma mesclada e uma se mesclada Olha Aqui eu fiz É, peguei a sobrinha de verde E aí eu fiz aqui ó Peguei uma sobrinha que eu tinha também Tem bastante sobrinha Ó De barbante normal E fiz a tulipinha roxa Olha como ficou lindo E aqui gente, esse verde aqui eu não quis usar Que eu vou fazer um Um puxador de forno Dá pra fazer a parte verde da tulipa Então eu deixei ela aqui reservada Vou fazer E o marronzinho eu fiz ó Dois quadradinhos Que aí depois eu faço um quadradinho na cor bege E coloco no meio E dá pra fazer um square E o laranjinha tinha bastante E eu fiz três squarezinhos Dá pra fazer um tapete Olha, aproveitei gente As sobrinhas né Eu tenho bastante sobrinha aqui Eu vou tá fazendo produções Com ela Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Eu tenho aqui ó Uma caixa cheia de sobrinhas E depois eu vou tá usando aqui Pra fazer squarezinho Tá, eu quis aproveitar os mescladinhos Tinha bem pouquinho Que não dava pra fazer É, passar aqui num square Então Ó, aqueles bem pouquinho mesmo De verdinho Olha o que eu fiz Tá vendo? Fiz mais chaveirinho Nós temos aula desse chaveirinho Tá, vou deixar o O link da aula na descrição do vídeo Tá certo minha gente? Tá vendo aí a ideia pra vocês aproveitar Aquelas sobrinhas de fio Bem pouquinho mesmo Daí dá pra vocês fazer isso Tá bom? Produzi aqui mais chaveirinho né Pra dar de lembrancinha Pra dar de mimo Para as minhas clientes E já aproveitei Fiz aqui É, esses squarezinhos aqui Já vou fazer uma base Pra um tapetinho E esse aqui eu vou fazer Só um square na cor bege Que eu tenho um sobrinha Tem um aqui ó Essas sobrinhas assim bege Tem uma outra sobrinha aqui ó Dá pra fazer um Squarezinho Pra pôr aqui no meio E vai ficar com duas basezinhas E aí eu vou ficar com duas basezinhas Para tapete Tá vendo? Então aproveitei aqui Eu tenho bastante gente ó Depois eu vou tá fazendo Essas basezinhas aqui Tá vendo? Então Eliminei aqui essas sobrinhas Fiz meus chaveirinhos Ó Fiz aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito E oito Com esse daqui ó Só com uma tulipinha Olha Os mimos Aproveitando aí as sobrinhas Tá? Então gente é isso Bora aproveitar Cada centímetro De barbante Pra fazer mimo Fazer Esses squarezinho Olha Eu vi que tinha bastante Eu ia fazer tudo tulipinhas Né? Assim ó Mas aí eu disse Ah Tem bastante Dá pra fazer Três square E deu pra fazer E ainda sobrou E aí eu fiz uma tulipinha Tá vendo? E a outra eu fiz de outra cor Laranjinha Que deu aquele Destaque aqui Uma mesclada E uma sem semesclada Tá vendo? Então minha gente É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da diquinha bem rapidinho Pra vocês estar aproveitando As suas sobrinhas de fios Tá bom? Fica todas com Deus E até o próximo vídeo